Com a sanção da lei, que teve origem em uma medida provisória, os processos de renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão vão ficar mais simples. Agora, as entidades que desejarem a renovação podem fazer o requerimento num prazo de 12 meses antes do vencimento. Antes, o prazo variava entre 3 e 6 meses. Caso a licença expire antes da decisão do governo pela renovação, o serviço será mantido de forma provisória. As emissoras que não apresentarem pedido de renovação serão notificadas pelo governo para que se manifestem num prazo de 90 dias. As instituições com licenças já vencidas podem fazer o pedido de renovação no prazo de 90 dias da publicação da MP. O texto possibilita ainda que pedidos de transferência direta de outorga, que ocorre quando a emissora muda de dono e de razão social, sejam feitos sem necessidade de aprovação do executivo, bastando apenas a comunicação da mudança. São aproximadamente 5 mil processos hoje que estão especificados naquilo que hoje é sancionado. Vai trazer mais agilidade ao setor, vai torná-lo mais leve e está vinculado a essa determinação do atual governo, do nosso governo, de desburocratidade. O prazo de concessão para uma emissora de televisão no Brasil é de 15 anos. Já para as rádios, a licença é de 10 anos. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberti, a burocracia fazia com que o governo levasse vários anos para analisar uma concessão. Com a nova lei, isso deve mudar. A relação era extremamente complexa, a ponto de ser tão burocratizada que, às vezes, uma concessão de rádio vence de 10 em 10 anos. Se pedia a renovação da concessão e o processo de renovação durava mais de 10 anos, então vencia o segundo período sem que o primeiro tivesse sido aprovado. Esta medida, hoje sancionada, ela vai permitir que a radiodifusão tenha uma celeridade na sua relação com o Ministério das Comunicações extraordinária. O presidente, Michel Temer, afirmou que a burocracia na renovação de licenças era um entrave para as emissoras de rádio e TV. Eu verifiquei, especialmente no setor de comunicação, o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país. Michel Temer destacou ainda as medidas adotadas pelo seu governo para que o país retome o crescimento e a credibilidade. Nós estamos com uma inflação cadente, precisamente porque as medidas estão ganhando credibilidade. Nós estamos com os juros, com a taxa Selic caindo em face da credibilidade. Nós conseguimos, há poucos dias, levar avante a concessão de quatro aeroportos com ágio extraordinário em face da credibilidade. Nós conseguimos, há dois, três dias atrás, levar adiante a concessão de um porto em Santarém em face da credibilidade. No estado de São Paulo, duas ou três setores da administração foram leiloados, ora privatizados, ora leiloados, em face da credibilidade que hoje existe no país.